Música Fique desse lado, venha todo e dessa vez Cometa loucura, cometa loucura Entre na aventura geral Cometa loucura, cometa loucura Nada aqui é muito normal É um circo mágico, é espacial Fique desse lado, venha todo e dessa vez Cometa loucura, cometa loucura Entre na aventura geral Cometa loucura, cometa loucura Nada aqui é muito normal Constitando o seu ascendente Guerra, verão, há do pente Ter um dia visão Assolando o céu do planeta Vendo o mundo, um cometa na nossa direção Fique desse lado, venha todo e dessa vez Cometa loucura, cometa loucura Entre na aventura geral Cometa loucura, cometa loucura Nada aqui é muito normal Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri